e antes de plantar uva pela semente veja este vídeo olá pessoal tudo bem não se planta pé de uva pela semente porque Alexandre eu já plantei aqui tá até bonitinho meu pézinho de uva uva pela semente ela não produz frutos pode por um milagre produzir uma em um milhão mas a uva se planta por estaca você já viu aquela uva sem semente você compra aquela uva bem doce você mastiga ela tranquilo né como é que produz essa uva é por estaca porque pela semente pessoal ela nasce nasce um pézinho nasce mas você não vai saber qual é a variedade por exemplo você compra uma uva no mercado aí puxa que uva bonita gostosa vou plantar essa uva não vai nascer aquela uva que você deseja pode nascer um pezinho de uva não pode nem botar a uva nem florir é como muita gente diz pode nascer um pé macho pode nascer um pé fêmea produzir uva é como falei para vocês é uma loteria é uma em um milhão porque a uva ela vem sendo muito modificada a pessoa vai plantando vai nascendo nova variedade vai entendeu vai tirando a estaca daquela uva e vai reproduzindo ela quando você planta semente não vai dar aquela uva que você chupou não então o pé de uva se propaga por estacas o agricultor que produz bastante para para venda o produtor profissional nem pela estaca ele planta ele planta pelo cavalo ele já tem uma planta lá no seu sítio no seu pomar que é um cavalo que é isso é como se fosse um pé macho aquele pé ali ele já tem uma resistência para ele fazer o cavalo ele tem uma resistência por exemplo algumas doenças ele já planta um cavalo no porto enxerto que já tem a resistência às doenças resistência a uma característica alguma característica que é para formar a raiz da planta forte para ele poder produzir a uva que ele quer enxertando o cavaleiro enxertando uma uva produtiva nesse cavalo então mas a gente que quer ter um pezinho de uva no quintal quer cultivar um pezinho de uva ou dois você pode plantar uma uva rústica o que é isso Alexandre é uma uva que não precisa de estriba e porta enxerto você pode plantar da estaca que ela dá bem as uvas rústicas por exemplo uma uva isabel uma uva niagra uma niagra rosada uma niagra branca essas uvas elas são muito brutas são muito resistentes e produz uma boa uva então você pode plantar essa uva no seu quintal eu vou te mostrar como é que faz para plantar o pé de uva eu vou poder a minha aqui esse mês ó eu fiz uma poda nele ó já tá brotando ó já tá brotando ó e retirei muitas estacas dele ó ó como é que se planta tá vendo o que é que você deve fazer para plantar um pezinho de uva você deve tirar uma estaquinha dessa assim ó da grossura de um lápis e você corta aqui o pé dela aqui ó em viel segue essa gema segue a segunda gema e segue a terceira gema e deixa duas gemas de brotações ó que é o meu caso aqui ó você deixa na água para ela hidratar mas não pode ficar eternamente na água porque se ela ficar eternamente na água quando você for plantar ela vai estar muito acostumada a água você já tem que plantar ela agora na terra antes dela ir criando as raízes porque ela já tá brotando quando as raízes for crescendo tá vendo ó primeira gema você corta em vizel embaixo bem pertinho da gema cega ela segunda gema você cega a terceira gema aqui ó você cega também e deixa duas gemas de brotação ó uma duas tá vendo o galho grosso não é bom não ó não é muito bom não um galho muito grosso não não vou plantar uma uva do galho grosso ó nem brotar brotou vou nem plantar ela ó um galhinho da grossura de um lápis é excelente ó o que é que você vai fazer agora se você deixou pelo menos dois dias na água aí você tem que passar para o vaso para um local para plantar logo por exemplo você pode plantar nesses saquinhos ó nesse saquinho de plantio ou se você não tivesse saquinho de plantio você pode plantar em uma garrafa pet você fura o fundo dela e não precisa ser uma terra adubada basta você pegar uma terra do seu jardim mesmo feito eu tenho aqui ó você dá uma batidinha assim ó a terra não ficar fofa a terra não ficar solta a raiz não quando botar a estaca não ficar solta pronto aí você vem aqui ó porque eu escolhi garrafas pet é porque não é você tem três nozinhos que vai formar na raiz aqui vai sair raiz aqui vai sair raiz e aqui vai sair raiz e aí você tem que enterrar essas três esses três nós aqui ó tá vendo você tem que enterrar os três nós ó aí você vai ó um dois três e deixa dois olhinhos um dois para ele crescer entendeu vou pegar outra aqui ó um dois três você ó o terra e deixa os dois nozinhos ó porque veja só esse daqui não germinou tá vendo mas esse aqui o de baixo brotou eu escolhi outro esse aqui que tá bem maior ó um dois três aí ó sem terra os três deixa sempre dois ó ó se um falhar tem o outro e é assim que se planta a uva pessoal quando você fizer esse processo de plantar na garrafa pet aí você vai esperar quando chegar o inverno as chuvas que ela tiver bem pega lá na garrafa pet aí você pega no tempo da chuva você planta no local definitivo tá vendo Alexandre eu posso plantar no vaso pode eu plantei aqui no vaso também eu vou mostrar você aqui ó eu plantei aqui nesse vaso aqui ó esse tubo de máquina de lavar ó tem o que é aqui uns 100 litros de terra plantei aqui ó essa estaca foi do ano passado e ela tá crescendo aqui ó tá vendo enterrei enterrei as três gemas e deixei dois olhinhos ó aí nasceu esse ó nasceu aqui também mal tirei deixa só um crescendo aí deixa crescendo um deixa crescendo um e quando chegar lá para agosto o que é que eu vou fazer tá vendo que não tá engrossando tá fino aí eu corto aqui ó deixo duas aí eu corto aqui ó eu deixo duas geminhas de novo aí deixo crescendo de novo até quando ela começar a engrossar Alexandre eu não tenho espaço para plantar um pé de uva não planta você pode plantar junto numa parede assim ó feito espaldeira eu plantei essa aqui ó foi a mesma coisa aqui ó foi uma garrafa pet eu deixei duas geminhas só que essa daqui é do ano retrasado essa aqui já vai fazer dois anos aí eu dobrei ela para aqui ó dobrei deixei ela vir no arame aqui ó quando chegou aqui eu cortei ó cortei aqui e aqui eu vou deixando os galhos crescer para cima e para lá eu vou deixar esse galho que nasceu aqui ó e esse galho que nasceu aqui eu vou deixar para lá ó o que é esse aqui ó tá vendo eu tô amarrando ele para cá ó vou amarrando ele para cá vou amarrando ele para cá quando chegar lá quando ele chegar lá eu corto aí ele vai crescer aqui ó agora aqui pessoal aqui ó aqui ó você vai deixar deixar ela num localzinho assim ó que não pegue bastante sol pegue uma claridadezinha mas que não pegue o sol direto aquele sol forte direto não pronto aí ela vai se desenvolver se ela nascer dois brotos você vai deixar o mais vigoroso você deixa o mais vigoroso crescendo e arranca o outro deixa crescendo 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 quando chegar começar o inverno começar a chuva você já prepara a cova para ela para o local definitivo para plantar ela porque quando você plantar vai estar chovendo direto ela vai brotar valendo mais ainda é que ela vai crescer se você tiver mais dúvidas aí sobre o plantio da uva deixa aí embaixo nos comentários aproveita deixa um gostei no vídeo aí e se você está visitando o canal pela primeira vez ainda não é inscrito se inscreva se inscreva para receber mais dicas de cultivos iguais a essas valeu um abraço a todos e fiquem com Deus